Salve amigos, voltamos aqui com o nosso modo carreira jogador, temos Chelsea e outros jogos pela frente hoje. Agora eu vou te mostrar isso aqui pra vocês, estamos já com 62 gols na temporada em 38 jogos e eu tava com medo no início da temporada, até pouco tempo atrás, falando pra vocês mano, eu acho que a gente não vai chegar a um número de gols expressivos como foi no PSG e no Real Madrid. Bom, já estamos com 62, no PSG a gente fez mais de 100, mas no Real Madrid a gente fez 92 e na outra temporada entre Real Madrid e PSG a gente fez 94, 97, alguma coisa do tipo. Mas mano, a gente pode chegar lá, a gente pode chegar perto dos 90 e vai ser um número muito bom. Então cara, eu estava errado, a gente tá rendendo muito bem no City aqui nas questões de números também. E olha só o Ralandinho, 26 assistências, é o cara que tem mais assistência. E outra coisa da hora é o Dembélé que acabou de chegar e já tá na quarta posição da artilharia do time com 4 gols e o Valverde que tem 8 jogos já tem 1 gol e 1 assistência. Os dois deram uma vida pro time absurdo, né? A gente tá bem no campeonato, na Champions, mas depois que os dois chegaram o nosso time começou a jogar melhor de fato. E agora a gente tem o Aston Villa, a gente tá com 66 pontos, tem uma derrota, 3 empatos e 21 vitórias e o Aston Villa tá bem, tá na terceira posição, mano. A diferença de pontos é muito grande, mas ó, o Aston Villa tá na terceira posição. Então vamos lá, já deixa o likezão e bora pra cima. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. E começou. Começou a partida, vamos ver se a gente consegue marcar gols e fazer mais um episódio muito bom aqui. Eita, Ralandinho já errou. Já toquei no Ralandinho, ele devolve lá atrás no Rodri. Que bolão pro Raland, olha o que que ele fez. Ele recuou pro De Oliveira, mano. Zagueirou, falou tudo. Valverde toca, já o time vai tocando a bola. Opa, a gente consegue escapar bem. Simana do Camisa 10. Vai lá pra fazer, pra fazer, pra fazer. Gol! Pra botar o City, mano, que escapada rápida que a gente deu, né. O Ralandinho deixou a bola, a gente foi levando. Lembra até um gol do Messi. É, cara, quem assiste muito vídeo de futebol tá ligado, né. É que o Busquets só encosta na bola. É a assistência mais fácil do futebol, o pessoal brinca. E o Messi vai levando todo mundo, o Real Madrid faz um golaço. Foi mais ou menos isso aqui. O Raland só deixou a bola, a gente foi levando e fez o gol. E chegamos a 46 gols na Premier League. Olha o Raland tenta aqui. A gente domina. Já bateu bonito! Que defesa! Cara, ia ser um lindo gol, velho. Dembélé na bola, hein. Vamos ver que ele vai aprontar. A bola traz, tomou, ele foi brigar. A gente levanta a bola e explodiu na zaga. Boa bola. Vai passar o Raland. Já soltei no Raland. Mano, o City não vai deixando o Aston Villa respirar. Boa bola. Tem a marcação, a gente dá uma tiradinha. Vamos virar essa bola lá, ó. Boa jogada. Olha o Ballyham. Tentou ali, o Raland não deu. Rapaz do céu. A gente dá uma girada. Tenta escapar, não deu. Olha o Aston Villa. Primeiro ataque deles no primeiro tempo. Tem uma chance já de ouro. Lá vem a batida. Pegou amanhã. Que isso quase que a gente tomou. Vamos lá. Tentar o contra-ataque. Vai o Raland. Raland dá uma seguradinha. Já solta na gente. A gente bota na frente. Se manda o camisa 10. Traz para o meio. Oxe, mas o zagueiro foi bem, tá? O zagueiro foi muito bem ali. De novo, o Aston Villa aparece bem pelas pontas. Tem a chance do empate de novo amanhã. Manhã. Impressionante. O Aston Villa não conseguia jogar. Em duas chegadas seguidas. Nossa, meu jogador agora esqueceu da bola. Vocês viram, né? Uma pela ponta direita, outra pela ponta esquerda. Eles conseguem fácil de novo. Tira daí. Isso. Vai acabar o primeiro tempo. Acabou. É. O City tem que ficar ligado nessas pontas aí, hein? E olha que tem o James e o Theo Hernandes, né? Simplesmente os caras mais bravos das laterais aí, praticamente. Boa. Já deu uma giradinha. Sai bem. Solta no Haaland. O Haaland dá um lindo passe para o Theo. Cruzamento. Tira a zaga. Ai, que bola. Gendolzi tem a chance. Nossa, amanhã está salvando muito, tá? Que partida o amanhã está fazendo. Vamos lá. Vamos tentar fazer mais um gol para ficar mais tranquilo isso aqui. Está tenso. Atenção. Confirmando o gol do Norwich. Está bem o time. Vai tocando. Valverde. Eu me mexer aqui à toa. Não passaram para mim. Olha o Haaland. Que arrancada. Consegue levar para o chute. Gol. O artilheiro marca. A gente fez uma jogada de Haaland, né? Porque, ó. Protegeu. Girou. E bateu um gol lá sem travante. E o Haaland fez a nossa jogada. Carregou e tocou a bola. Rapaz do céu. O Adam dribleu dois. Tocou no Gendolzi. Bateu. Amanhã de novo. Tomori perdeu ali na cabeça. Buendia cruza. Tentei chegar. Não deu. Boa. Escapamos no meio de dois? Escapamos. Que bolão do Valverde com o Haaland. Vai Haaland. Se manda. Lá vai o Haaland. O que ele vai fazer? Vai o Haaland. Não. Eu não pedi não, mano. O Haaland que tentou um passe. Dembélé. Que bolão para ele. O chute. Gol. Que isso. O pé está calibradinho hoje, mano. E a bola do Dembélé, hein? Fala dele. Fala do homem. Joga pouco. Encaixou como uma luva nesse time. Olha lá. Tapinha que ele deu. E a gente chuta de primeira. Bola Kika antes ainda, ó. 3x0. A gente faz um placar elástico e a gente ataca bem. Mas era para a gente ter tomado uns gols já também. Se não fosse manhã. A defesa não está fazendo uma boa partida. Os caras estão loucos para marcar o golzinho deles, velho. Eles estão tentando demais. Olha o chute. Manhã. Final de partida. 3x0. Mais 3 pontos para a conta. E mais um hat-trick para a conta dele. Do camisa 10. Pegando a bola e levando para casa, né? O que ele já deve ter de bola na casa dele, mano? Não está no papel, né? Bola da La Liga, do Campeonato Português. Agora da Premier League. Do Campeonato Francês. É uma coleção gigante. E olha só, rapaziada. Temos a final contra o Chelsea da Carabao Cup. Nossa primeira final com a camisa do City. Se eu não estou enganado. E eu acho que eu não estou enganado. Então aqui, Chelsea-Manchester City. Vamos ver aqui a nossa campanha. A gente começou jogando em que fase? Nem lembro. Eu acho que entramos na fase 3. Se eu não estiver errado. Fase 3 contra o Huddersfield. Metemos 4x1. Passamos para a fase 4. E aí tiramos o Leeds por 2x0. Quartas de final, tiramos o Spurs 2x1. Na semifinal, tiramos o Everton. No agregado de 5x0. Já o Chelsea, na fase 3, tirou o Ipswich Town. Se é assim que se fala. Na fase 4, o Chelsea eliminou o Leicester City. Nas quartas, tirou o Spurs. Não, né? Mas o Southampton. E na semifinal, tirou o Everton. E agora, final, Chelsea vs City. É, amigos. Vamos com tudo. A gente é o artilheiro, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui, ó. Nós somos o artilheiro com 10 gols. E a verdade é que a gente já enfrentou o Chelsea algumas vezes. Até lá no PSG. É um time chatinho, né? Tudo bem que no último jogo, a gente bateu neles. E eles sem mudança aqui, ó. O ataque vai ser o Leicester e o Bukard. Antes jogava o Geliard e o Bukard. Então tem uma mudança. Eles têm ali também o Kanté. Nossa, o Kanté já aqui no final de carreira, velho. Final de carreira que a gente tá em 2027, 2028. Enfim, o nosso time tá inteirinho e o deles não. Outra boa vantagem pra gente. E bom, amigos. Como é grande finalzinha, né? Vamos botar uns 5 minutos. E vamos tentar jogar muita bola nessa final. Lembrando que é a nossa primeira final com a camisa do City. Então seria muito bom já ganhar um título logo na primeira final. E bola rolando, hein? Grande final contra o Chelsea. Vamos ver. Depois a gente tem dado uma sapecada. Acho que foi no vídeo retrasado passado do modo carreira. A gente venceu bem deles, mano. 4x0 ou 3x0. Depois tem que dar uma olhada. Opa, quase roubou uma bola aqui. Olha o Kanté. Falei que o cara tá no final de carreira, mas ó. Lá vai o homem. Já começa bem a partida. Roubou uma bola. Boa. Já soltei aqui no Haaland. O Haaland solta na gente. Marcação fechou. Vamos achar o espaço pra entrar. Vamos virar esse jogo lá, ó. Boa bola no James. Ele toca no... A bola chega aqui. Não deu nem tempo de respirar, né? Não entendi muito bem a jogada. Até que deu certo. Mas eu que dei mole. Chegar no Havertz. Quase roubamos. Olha que perigo. Lá vem o Chelsea. Fecha o chute. Manhã já começa. Comestra. Ultimamente tenho falado cada besteira. Começa salvando. Comestra é ótimo, né, gente? Não sei o que tá acontecendo. Minha dicção tá uma beleza, né? Sem mais falar. Ai. Vamos lá. Escapamos aqui. O Haaland vai dar uma opção de passe ali no meio. Bolão pro Haaland. O Zagueiro não deixou ele correr. O Micovite foi bem. Pedaladinha. Olha o Kanté. Fala dele agora, Lucas. Fala dele. Ele tá marcando muito. E o Chelsea tá muito bem. Ao contrário daquela outra partida. Bola interceptado. Chelsea perde a posse. Olha o Dembélé. Soltou a bola. Lucas. Conseguimos escapar do Kanté. Já solta de lado. Valverde. Toca no Haaland. A bola chegando na gente. Faz a finta. Soltou o pé. Salva o goleiro. Voltou na gente. Ai. Passa ali. Vai passar o Bellingham. Ele chutou cruzado mal. Olha o Dembélé. Ele tem feito muito bem isso, Lucas. Toca no Haaland. Haaland perde. Dembélé de novo. É uma pressão. Ai. O que o Haaland vai fazer? Perdeu. O City dá uma pressão, mas não consegue marcar. E agora vem o Pulisic tocando atrás. Boa. Valverde não deu tempo. Dembélé. Agora o Dembélé viajou, hein? Olha que bola amanhã. Que jogo, amigos. Olha que bola agora do Haaland. Vamos lá. Fechou o zagueiro em cima. A gente consegue escapar do primeiro. Cruzamento procurando. O Dembélé. O chute. Salva o goleiro. Mas estava impedido. Já escapa aqui. Escapa. Vamos bem. Vai passar o Haaland. Bola para o Haaland. Boa bola. O que o Haaland vai aprontar? Olha o Haaland no chute. Gol. Haaland brilha. Aparece bem. Para fazer o gol. A gente já estava pressionando o Chelsea, né? E agora o tapa que a gente deu. E o Haaland, que dominou com a cabeça, ajeitou com o pé e soltou a bomba, mano. Escapamos já do canterzinho. Vamos levantar com espaço. Vamos tentar o chute. Vai bater. Na zaga. Belleran. Valverde. Protege. Solta no Dembélé. Bola volta para a gente. A gente faz a finta de novo. Chute. Gol. E a dupla decide. Por enquanto. Haaland e Lucas vão decidindo. E mais uma vez, uma boa jogada do Dembélé. Deu um passe bonito. A gente sai da marcação ali e solta a bomba. Dessa vez não teve chance o goleirão. Boa jogada, hein? Outra boa bola para o Haaland. De cabeça não deu. Rapaz, olha o buraco aqui na defesa do Chelsea. Já se manda. Lá vem ele por cima do goleiro. Um pouquinho forte, mano. O Chelsea não merecia. Merecia. Olha o Kante. Que bola. Tira. Daí. Manhã pegando. Boa bola. Vamos lá. Tem um tentando marcar aqui a gente. Foi bem, João Mário, hein? Fala dele agora, mano. Agora o Chelsea deu uma adiantada na marcação. Vai dificultando para a gente o jogo. A gente não consegue mais sair daquela forma. Olha que jogada, Tchurã. Vai, vai, amanhã. Vai, amanhã. Vai, amanhã. Boa. Agora a gente vem lá de trás. Veio buscar a bola e deu certo. Já solta aqui. Boa chegada do time. Lá vem. Haaland. Lá vai o Lucas de cabeça. Queria que ele metesse um voleio. Alguma coisa, mano. Pelham jogando muita bola. Domínio diferente ali do Lucas. O Haaland tentou inventar também. Já recuperamos. Olha o Lucas de fora da área. Por cima. Tentamos. Deu um perdido aqui. Se manda ele. Vai levando. Pô. Foi puxado ali, eu acho. Impressão que deu, né? Deu um pulo. Sei lá. Opa. Mais um perdido. Se manda. Já bota na frente. Faz a finta. Tenta levar mais um. Não deu. Olha o Haaland. Recebe. Haaland. Soltou no Lucas. O chute. Tá impedido. Olha a finta, mano. Deixamos o perdidaço. Vai pra cima. Fez a finta. Chutou. Caramba, mano. A gente tá destruindo. Faltando só mais um pouquinho fazer um golaço. Olha o Dembélé. Lucas. Já solta no Haaland. Haaland toca no Belleran. Belleran. Toca no Lucas. Por cima. Agora vai, agora vai, agora vai. Não. Final de partida. O City conquista. A gente consegue o nosso primeiro título. Com o City, cara. Eu não lembro se a gente conseguiu já um título início da temporada ou não, velho. Mas eu acho que era a nossa primeira... Primeira final de uma temporada no City, né? Eu não sei se o time jogou aquele troféu da Inglaterra. Eu vou ver depois. Mas tá bom demais. Jogamos muito. Tentamos de tudo fazer golaço. Não tivemos sorte. A verdade é uma. A dupla Haaland e Lucas funcionou muito bem. Tá aqui, rapaziada. 2x0 no Chelsea. Não foi aquela festa de 4x0 que foi na outra partida. Mas jogamos bem e conquistamos o título. E olha só, mano. Primeiro na assistência, né? O Haaland destruiu na Carabao Cup. Teve 5 assistências e foi o cara que teve mais assistência. O melhor do campeonato foi ele. Como sempre, se destacando. E foi o artilheiro também. É, rapaziada. Olhando aqui, foi o nosso primeiro título mesmo, tá? Vitória Carabao Cup, Emirates Cup tá rolando ainda, Champions League tá rolando. É que às vezes tem aqueles tipo UEFA Super Cup da vida e outras paradas assim, né? Mas não foi o nosso caso aqui. E bom, e também depois desse jogo chegamos a 440 gols na nossa carreira em 315 jogos. Número absurdo. Será que a gente vai chegar no gol 500? Vamos trabalhar pra isso. Bom, e falando em Copa, rapaziada. Agora a gente tem mais um jogo por Copa. Mas é pela Emirates Cup contra o Newcastle. Oitavas de finais, um jogo bom também. Aqui a gente não é o artilheiro ainda, então vamos brigar por mais uma artilharia. Vamos tentar virar artilheiro de mais uma Copa. E não tem descanso, né? Jogo pesado. Aí vai pra outro jogo pesado aqui, ó. O time do Newcastle. E a gente vai tentar fazer o nosso papel, que é vencer. Já cheguei roubando a bola. Já dando chega pra lá. Lá vem ele. Ele quer marcar. Vai fazer. Tira do goleiro. Nossa, pegou com o pé, mano. Pegou e pegou bem com o pé. E dá alicite. Dá alicite. Nossa, o Murphy agora não deixou avançar. Boa bola do Bellingham. Já soltei no James. Dembélé. Boa bola. Vamos soltar no Dembélé de novo. Olha o Dembélé. Girou. Aí perdeu. Allan solta no camisa 10. O chute. A bola subiu. Quando a bola começa a subir assim, eu já notei. É porque a gente não vai fazer uma partida boa, cara. Ou tem que parar de tentar chutar de longe. Chutar de perto. E, cara, eu já notei que, às vezes, quando a gente começa a chutar e a bola vai muito pra fora, não tem jeito. Parece que o FIFA nerfa o teu jogador na partida, mano. Pelo menos é a impressão que eu tenho com o meu jogador aqui jogando direto. Boa bola. Será que a gente consegue? No meio dos dois. Lá vai ele. Agora, muito cuidado pra não perder o gol. Muito cuidado. Muito cuidado. Gol. 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 Fazendo feijão com arroz e sem demorar muito pra bater, né? É isso. Ele marca. 1 a 0. Dembélé já solta de novo a bola com a gente. Adiantada se manda. Soltou no Haaland. Vai Haaland. Gol. E a dupla marca. A dupla marca. Haaland e Lucas estão jogando muito, mano. Newcastle vai tentando. Reina toca atrás. Palácio está com um espacinho pra tentar o chute. Vai, manhã. Pega aí, manhã. Isso. Hum, que perigo. Tomori tira daí. Olha que perigo de novo, Reina. Vai pra um lado. Boa, Tomori. Vai, Dembélé. Solta no Dembélé. Demorou, hein, Tomori. Jogou atrás. Não estou nem vendo o que está acontecendo, gente. Venho buscar a bola lá atrás. Se manda ele. Vai levantando. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vai dar calma. Fecharam bem aqui. Um tocado do lado. Valverde. Boa bola, Bellingham. Quem é? Valverde. Gol. 3x0. Valverde marca mais um com a camisa do City. Reina habilidoso. James. Não deu mole, não. Tentar me apresentar aqui, Haaland. Calma. Isso aí, Haaland. Isso aí, Haaland. Se manda pra frente. Lá vamos nós. Vai soltar o pé a bomba. Não. Não, não, não. O goleiro pegou o power shot. Foi em cima dele, né? Hum, bola passou. Agora ele tem a chance de ouro. Nossa, manhã. O que ele tem pego nesse vídeo e não está escrito. Bolinha pro Haaland. Haaland já escora. Vitinha. Vai passar o Haaland. Bola pro Haaland de novo. Ele solta no Dembélé. Está valendo tudo isso aí. Vamos voltar aqui. O time vai trabalhando. Procurando espacizinho ali. Alguma coisa. Dembélé. Elásticos. Cadê, cadê, cadê lá? Vai. Smash, time. Bellingham. Tá, Bellingham. Para, mano. Depois de três horas passando. Olha o que o Bellingham faz. Aí é pra acabar com o meu humor, mano. Na moral. Olha lá. O Domínio. Saiu da marcação. Domínio. Gira. Pedaladinha. Sai da marcação de novo. Lá vem ele. Cortou. Pra fazer. Pra fazer golaço. Gol. Jogadassa, né? Saiu da marcação ali. Corta de novo. Chuta bem. Pra fazer mais um. E acabou. Pra fechar com chave de ouro, eliminamos o Newcastle da Emirates Cup. Bom, rapaziada. Então, com essa eliminação aqui, ó. Vamos terminar o vídeo agora. Beleza? Nosso próximo objetivo é o seguinte. Chegar a 500 gols na carreira. Vamos ser audaciosos, então. Botar essa meta. 500 gols na carreira. Vamos ver se a gente vai conseguir. Eu acho que sim. O que a gente tem que saber é quando vai ser isso, tá ligado? Quando isso vai acontecer. Porque a gente tá num caminho bom, né? Vamos ver se a gente consegue logo. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo.